Fala pessoal, beleza? Depois daquela chuva galera Depois daquela chuva que deu Que aterrou todas as bocas de novo aí Nunca ter volta Nunca ter volta ainda nessa MG402 não Mas acrediteu, se tiver outra semelhante Nem sei o que vai ser nessas estradas nossas aqui não, viu? As situações aqui em questão de estrada Tá mexendo muito a desejar Ainda dá pra ver que o pessoal ainda tá circulando muito De avoscar também na café Mas não dá pra ver serviço significante Que elas vêm fazendo Até tirando barro de uma localidade Levando pra outra A risca O que eu vejo aí a risca Que eles podem estar melhorando alguns pontos Mais críticos, mais pra frente É na onde que Amanhã Hoje à tarde ainda Eu tô seguindo pra São Francisco Minas Gerais E vou estar mostrando a vocês Esse caso realmente foi isso Beleza? Moo Mó Mó Mó